O Zoom TV Jornal está de volta com o quadro sobre os fatos do jornalista Márcio Madeira. Boa noite, Márcio. Boa noite, Luciana. Boa noite, amigos de casa. Sempre uma alegria, uma satisfação ter esse encontro semanal com vocês aqui no Zoom TV Jornal. Hoje vamos fazer um comentário um pouquinho mais leve. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, tem atuado muito em conjunto aqui em Nova Friburgo. Eles mandaram essa semana um ofício direcionado aos vereadores aqui de Nova Friburgo, alertando com relação à fiscalização de depotismo, depotismo cruzado, sobretudo. E a gente sabe que tem os táxis que foram firmados aqui junto a esses Ministérios Públicos, que propõem uma reforma administrativa no município como contrapartida à liberação de OES para administrar o Ronsertan, administrar o Hospital Maternidade. E, com isso, o número de nomeados que chegou a 1.084 deve cair a 200 nos próximos dois anos. E, como o Ministério Público determinou várias medidas, e até agora nenhum vereador se manifestou a esse respeito, ninguém fez nada com relação a nepotismo, a, enfim, exonerar parente. Porque a prática comum é você nomeia num gabinete de deputado estadual e ele nomeia aqui no município, faz essa troca para tentar disfarçar o nepotismo. E, como ninguém agiu, ninguém fez nada, o Ministério Público avisou que agora vai usar toda a inteligência, todas as ferramentas de inteligência para poder chegar a esses casos. Então, a gente deve ter notícia em breve em relação a isso. E, já que falamos em cargos, a Câmara Municipal também agora tem um novo líder de governo, que é o vereador Kuchan Nguenin, já era mais ou menos esperado. Eu andei criticando bastante os líderes de governo que a gente teve até aqui, dizendo até que parecia que o Friburgo estava numa competição para fazer, emendar a pior sequência de líderes de governo no Brasil. Mas, o tempo tem mostrado que, na verdade, quem estava errado era eu. Acho que o Friburgo está... o governo está muito bem representado na Câmara Municipal. O vereador Kuchan Nguenin é a cara dessa política friburguense que a gente vive atualmente. E o governo está muito bem representado na Câmara. Esse é o governo que a gente tem para agora. A gente volta semana que vem com mais um encontro aqui semanal. Até lá. Legenda Adriana Zanotto